Olá, Cláudio Brito falando e nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa a respeito de mentoria. Principalmente se você está montando a tua mentoria agora, quer saber como é que você pode chegar, como é que você pode colocar o teu conhecimento no mercado com esse nome. E a gente vai te dar várias opções aqui além da mentoria. Fica ligado porque esse vídeo é dedicado para quem é um profissional do conhecimento. Eu estou falando de coaches, mentores, professores, psicólogos, pessoas que estão num patamar de experiência capaz de ajudar pessoas que estão começando na sua área de atuação. Esse vídeo é muito importante. E aqui eu vou compartilhar com vocês a experiência do que eu venho aprendendo via global, tanto pela aplicação própria quanto pelo aprendizado através da nossa comunidade de mentores. Até aqui já são 10 mil mentores treinados em 27 países. Então dá uma olhada aqui comigo que eu vou mostrar um pouco desse universo. Primeiro ponto, o que é mentoria? Mentoria é quando a gente tem alguém com experiência ensinando alguém, repassando esse conhecimento para alguém que tem interesse nessa expertise, nessa experiência aqui que pode variar em função de várias atividades. Nós podemos ter um engenheiro, um advogado, um médico, um professor, um doutor de variadas áreas. A gente já viu mentoria de línguas, a gente já viu mentoria de pessoas especializadas em vinho. Tem muita coisa que pode ser colocada sobre o aspecto da mentoria. A gente vai falar também das confusões que surgem a partir disso. Afinal, nem tudo que se vê é mentoria. A gente não pode confundir mentoria com curso, com palestra, com evento, com imersão. Mentoria tem aí as suas nuances. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, gente, a gente vai falar um pouco dessas diferenças. O coaching é muito aquele profissional que aprende uma técnica. Geralmente, essa técnica é baseada em perguntas. Então, o coach tem acesso a alguns modelos. Ele pega esses modelos e aplica na pessoa, no coachee que ele está atendendo. A mentoria, como a gente já disse, pode ter técnica, mas ela é baseada em experiência. Essa é a grande diferença entre o coaching. Temos também o aconselhamento. Geralmente, a pessoa que é buscada para dar um conselho, ela tem certa experiência. Ela já tem uma certa maturidade naquela área que ela aconselha. Então, assim, qual a diferença da mentoria? Bom, o conselho pode ser só um. Ele não precisa ser seriado. A mentoria pressupõe acompanhamento. Então, imagina. Você senta para conversar comigo, fala um pouco do teu negócio e eu te dou um conselho ali. Uso a minha experiência, falo o que eu penso. Se você vai aplicar ou não, é outra história. Isso é um aconselhamento. O mentor vai te acompanhar por um tempo. Ele vai te ajudar a conquistar um determinado objetivo. Qual a diferença para a consultoria? Aí também é interessante porque o consultor também é experiente. Mas ele não precisa ter experiência naquela área que ele vai passar. Vou dar um exemplo aí. É óbvio que os melhores consultores são aqueles que têm experiência. Mas vamos a um exemplo para ficar mais claro. Um consultor, ele pode dar consultoria para o empreendedor, mesmo sem ter experiência empreendendo. Ele pode dar uma consultoria, por exemplo, na área financeira. Uma área que ele domina e que vai ajudar o empreendedor a gerir melhor a empresa dele. Já o mentor, se você é um mentor de empreendedores, você é obrigado a ter sido um bom empreendedor. Isso porque quanto mais valorizado você é, mais chance você tem de vender, de facilitar a venda da tua mentoria. Vamos dar um exemplo. Imagina que o Bill Gates diga, olha, minha mentoria está aberta, é para empreendedores de qualquer nível. E o investimento é de um milhão de dólares. Ia ter fila na porta do Bill Gates para fazer a mentoria dele. Por quê? Porque é um cara extremamente experiente, não precisa de apresentação. Certamente as pessoas se interessariam pela mentoria dele. Psicologia. O que diferencia aí da mentoria? Bom, o psicólogo é aquele cara de formação. Ele passa anos estudando, se não me engano, quatro, cinco anos estudando sobre a psicologia. O mentor, ele passou anos construindo a experiência dele. Inclusive, ele não precisa ter curso superior. Então, imagina um mentor de empreendedores, aquele cara que lutou a vida inteira para construir uma grande empresa. Vamos pegar o exemplo do Silvio Santos. O Silvio Santos acabou de falecer, construiu ao longo da carreira dele 150 empresas. Ele não tinha muito estudo, mas olha só a quantidade de empresa que ele construiu e o patrimônio que ele construiu ao longo do tempo. Então, certamente, o Silvio Santos daria um grande mentor, mas não era um psicólogo. Certo? Ele não trabalhou esses meandros aí da mente, principalmente porque o psicólogo pode se especializar em certos problemas que a mente pode apresentar. Por exemplo, uma pessoa com depressão, uma pessoa com dificuldade de raciocínio, uma pessoa que tem um trauma para resolver. Isso aí não é papel do mentor. Na verdade, o papel do mentor, nesses casos, é indicar um psicólogo. É direcionar esse profissional que está passando por um problema como esse a um psicólogo. Então, aí você vê que a linha nem sempre é tão tênue para você afirmar que é uma coisa ou outra. E por isso eu trago uma reflexão para você. Para o nosso cliente, tanto faz se você vai se apresentar como consultor, como coach, como mentor. O que ele quer é a solução do caso dele. Então, às vezes a gente como profissional fica preocupado em aparecer com um nome. Olha, eu sou mentor de tal coisa. E o cliente está pouco se lixando se é mentor, se é consultor. Ele quer realmente resolver o caso dele. Fica para você essa reflexão aí. Quais são os tipos de mentoria? Bom, a gente tem a mentoria individual e tem a mentoria em grupo. Ambas podem ser feitas através do meio online ou do meio presencial. Então, imagina. Individual. Você recebe uma pessoa e atende ela um a um. Eu poderia estar com você aqui na minha mesa de trabalho e a gente está fazendo uma mentoria. Eu posso também receber você online. Imagina que a gente marca um Google Meeting aí e em determinada hora e dia a gente está os dois conectados para conversar sobre o seu caso. Ok? Essa seria um exemplo da mentoria online também. Na presencial, o que vai mudar vai ser que vai ser presencial. Tem alguns detalhes aí? Tem. Normalmente as pessoas preferem fazer o presencial, porque você tem um contato direto ali com a pessoa, você olha no olho dela, você toca a pessoa, você sente muita coisa que às vezes no online é difícil. Porém, vamos lembrar que a mentoria é uma relação de maior prazo. Normalmente uma mentoria dura quatro, seis sessões, às vezes mais do que isso, oito, dez sessões. Então, a gente está falando aí de encontros que vão acontecer dentro de um mês, dois meses, até três meses de acompanhamento. Então, é muito tempo. Nesse tempo você cria uma relação. Tem também as mentorias que acontecem dentro das empresas, são as chamadas mentorias organizacionais, que obedecem a mesma estrutura. Porém, a empresa vai dizer o tempo que essa relação vai funcionar. Imagina, por exemplo, que tem um mentor sênior, um diretor, um gerente dentro da empresa, treinando aquele jovem talento que um dia pode vir a se tornar diretor ou gerente dessa empresa. Então, isso aí demanda tempo. Agora, como é que eu posso fazer mentoria? Aí é uma pergunta muito interessante e importante. Por que, gente? Porque isso tem a ver com a estrutura. Para você fazer a mentoria, você precisa de experiência. Ok? Você tem experiência naquele campo e essa experiência interessa a alguém, você está pronto para fazer mentoria. Por exemplo, um médico que é um neurocirurgião famoso, ele tem bastante experiência ali. Seguramente, um neurocirurgião que está no início de carreira tem interesse em ser mentorado por esse médico tão experiente. Um empreendedor, a gente já citou aqui o caso do Bill Gates, do Silvio Santos. Quem não gostaria de ser mentorado por eles? Então, perceba que quanto maior a experiência, maior o interesse e maior também a facilidade em vender a mentoria. Agora, aí a gente entra no outro ponto que é como é que eu vou estruturar isso. Eu já sei que tem interesse. Eu já passei por esse crivo aí. Agora, como eu vou estruturar? E aí tem uma dica muito simples que é muito divulgada na internet afora, que é o seguinte. Você vai do ponto A, que é o início, até o ponto B, que é o fim. A meta ser atingida. Então, vamos imaginar. Você é mentor de empreendedores. E você ajuda, por exemplo, os mentorados a internacionalizar a empresa. Um exemplo. Então, você está no ponto A. A pessoa só tem uma empresa dentro do país dela de origem. Vamos dizer que seja o Brasil. E ela quer abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você já fez esse caminho. Você tem experiência. Você pode ajudar. Então, você vai citar para essas pessoas quais são os principais problemas que ela vai enfrentar e como ela pode fazer isso. Seguramente tem aprendizado aí. E eu posso citar vários. Hoje em dia você tem uma infinidade de termos para aplicar nesse processo. Agora, qual foi o ponto A? O interesse em montar empresa. E qual é o ponto B? Eu ter a empresa operacional, vendendo, comercializando dentro dos Estados Unidos e tenho espaços para chegar lá. Então, esses espaços aí são a tua mentoria. Por exemplo, você vai contratar um bom advogado. Eu, como mentor, tenho o contato de um advogado que pode te ajudar. Você vai contratar um CPA, o consultor que é especializado em contabilidade dos Estados Unidos. Então, eu tenho como mentor como te ajudar porque eu tenho o contato de um CPA. Depois, você vai formalizar a empresa, você vai passar por todo aquele trâmite de abertura de empresa. Eu já passei por isso. Eu sei que nos Estados Unidos é muito mais rápido. Eu posso falar, por exemplo, também um dos pontos da mentoria pode ser sobre tributação, sobre como eu vou declarar o lucro que eu tenho para o governo americano. Então, assim, isso pode ser o passo a passo da minha mentoria. Agora, olha o detalhe interessante. Cuidado para não parecer amador. Isso porque, às vezes, o mentor acredita que só a experiência basta. E aí, ele vai no pensamento como esse e acaba as sessões virando bate-papo. Eu não recebi nem um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco mentores falando sobre isso. Eu recebi vários, talvez centenas, me dizendo que um dos grandes problemas da mentoria deles era que, em determinado momento, virava bate-papo e ele perdia o controle daquela relação ali que estava rolando simplesmente porque ele não tinha uma estrutura pensada. Então, talvez seja o seu caso de buscar um método pronto. Não caia no papo dos mentores de palco. Gente, tem muita gente na internet afora. Eu já não vi nem um, nem dois, nem três falando o seguinte. Você tem experiência e você pode vender mentoria. Vem aprender a vender. E aí, ensina os caras a vender, mas não ensina o que entregar. Fala desse ponto A e B, mas não valida se aquilo realmente faz sentido para a pessoa entregar. Então, às vezes, muitas vezes acontece, a pessoa vai, faz a tua mentoria, não gosta, perde o dinheiro de volta e acaba queimando o teu nome no mercado. Não seja esse tipo de mentor. Invista um pouco mais na tua formação, quem sabe até para ter acesso a um método pronto. Eu estou falando isso, gente, porque eu não vi. Não é para vender curso, tá? Eu estou defendendo aqui o meu patrimônio, mas muitos mentores já chegaram a nós com esse problema, né? De ter feito a mentoria, não ter tido o resultado almejado e ter tido até que devolver o dinheiro das pessoas, tá? Então, não seja esse tipo de mentor. Aqui, a gente tem mentoria para transição de carreira. Foi a mentoria que eu fui buscar lá em Harvard. Sete anos atrás, antes de montar a Global, eu estava absolutamente perdido. Tinha fechado uma empresa, fui trabalhar em casa e vi algumas pessoas que tinham feito Babson comigo falar de uma mentoria em Harvard. Eu fui acompanhar, dois meses depois eu estava lá fazendo a mentoria. Então, essa mentoria me chamou bastante atenção pelo processo simples, prático, aplicável. Então, é isso que está à disposição de você, se você nos der a honra de ser a empresa que vai te formar como um mentor. A gente também tem a mentoria para empreendedores. Sete anos atrás, antes de montar a Global, eu fui dono de uma empresa chamada Accelera Startups. Então, o nosso foco era no empreendedorismo. Eu fui, passei sete anos como facilitador do Empretec. Então, eu conheço bastante esses meandros aí na hora de abrir uma empresa. E eu sei que, se você for mentor, você também tem que pensar na mentoria como um negócio. A mentoria para empreendedores, ela vai te treinar nisso. Como é que você vai identificar o teu público? O que você precisa falar para ele? Como é que deve ser as tuas postagens em redes sociais? Enfim, tem muito detalhe aí de um método pronto, que já está validado. Muita gente aplicou, teve resultado e isso está à tua disposição também via Global. Agora, uma pergunta recorrente. Como é que eu posso viver de mentoria? Isso é possível para todo mundo? Sim, é possível. Eu faço isso e eu tenho à tua disposição aqui uma abertura de mente para te falar do seguinte. Em vez de pensar só em mentoria, por que você não se coloca como profissional do conhecimento? Então, aqui, em vez de se colocar no mercado apenas como mentor, por que você não se coloca como profissional do conhecimento? Isso porque vai dar abertura para você vender livro, vender curso, vender evento, vender assinatura. Você pode fazer a tua mentoria individual, a tua mentoria em grupo, ou seja, você pode abrir várias possibilidades de retorno. Isso aí é que vai fazer com que você realmente consiga viver de mentoria, viver do teu conhecimento. Então, muda. Viver de mentoria para viver do conhecimento, da experiência. É isso que a gente trabalha aqui dentro da Global. Inclusive, a gente tem uma solução para cada uma dessas coisas aí, né? Você pode simplesmente abrir aí muitas possibilidades baseado no que você oferece para o teu público, tá? Inclusive, por que? Geralmente, a mentoria é o teu high ticket. É a solução que você vai cobrar mais caro. Se as pessoas não comprarem isso aqui, você não teria um plano B, né? Pode ser um curso gravado, pode ser um livro. É interessante pensar dessa forma. E, muitas vezes, quem compra o ticket menor pode, mais na frente, fazer o upgrade. Então, é essa visão comercial que eu gosto de trazer para os mentores que a gente treina. Agora, um papel que vem crescendo muito na mentoria e que a gente não poderia deixar de falar é o papel feminino. Nos treinamentos da Global, 60% é mulher. O público que busca Global, 60% é de mulher. Eu tenho uma opinião a respeito disso. As mulheres são mais humildes em reconhecer, né? E elas buscam mais ajuda. Elas buscam mais ajuda quando elas querem fazer alguma coisa acontecer. E, na Global, a gente teve grandes mentoras formadas. E a gente sabe que o papel feminino, pela sensibilidade, pela humildade que já foi citada, tendem a dar uma grande mentora. Quando isso também não acontece, a gente sabe que é por conta de um ego, talvez, muito inflado. Às vezes, pessoas muito jovens. Mas, a gente sabe que existe essa opção e, cada vez mais, as mulheres vêm ganhando terreno nesse campo da mentoria. Você já chegou até aqui, você ouviu tudo isso. Eu tenho aqui para você uma oportunidade. São seis treinamentos pelo preço de um. Eu estou ofertando aqui para você o treinamento do Global Score, onde você pode fazer um assessment, descobrir seus pontos fortes e fracos, aqueles pontos que você precisa melhorar. E saber, em detalhes, dentro do treinamento, como você pode fazer isso. Os primeiros passos para você colocar a sua mentoria. O Mentores do Bem, um projeto social que você pode ajudar escolas a aplicar a mentoria. Principalmente aquelas escolas de ensino médio, onde o aluno está decidindo o futuro da vida dele. A gente tem o treinamento da Plataforma Global, onde você pode descobrir como você pode extrair o máximo da nossa plataforma, usando os apps, usando cada um dos treinamentos que estão à sua disposição. Os segredos da mentoria High Ticket. Gente, isso aqui é bem interessante para você que já quer começar com o pé direito, sabendo como vender a sua mentoria. E também o Autoridade de Impacto, que é um treinamento bem direto ao ponto, bem rápido de ser feito. E que vai te ajudar a ampliar a tua autoridade. Pelo menos ter noção dessa estratégia para você ser um grande mentor. Todos esses seis treinamentos, você só vai pagar R$29,00. Em vez de R$29,00, você vai pagar R$29,00. Aqui, outro detalhe, gente, que você pode levar junto com esse treinamento. O método Negócio de Sucesso, junto com o método Jim Collins, de R$29,60 por R$62,00. Realmente é um preço muito convidativo. Também acesso vitalício. Treinamento Mentor Extraordinário, que é uma certificação internacional de R$49,00 por R$98,00. Estou dando aí 80% off para você que está assistindo esse vídeo. Acesso vitalício também. E a Certificação Internacional em Mentoria de Negócios e Inovação, R$197,00. Acesso vitalício. Aqui, na Global, você só não dá o teu primeiro passo se não quiser. Esses seis treinamentos aí estão dados de graça. R$29,00 hoje não faz diferença nenhum no bolso de ninguém. E esses treinamentos aqui, você só vai encontrar o preço nessa página. Se você for para o nosso site, você vai encontrar o preço cheio. Mentor Extraordinário, R$494,00. Certificação de Negócios, R$998,00. Aqui, você tem condição de pagar 80% off. Tá? Então, aproveita. Clica aqui no botão comprar. E experimenta. Você tem sete dias de garantia aí, irrestrita. Se nesse prazo você se arrepender, você perde teu dinheiro de volta. A gente vai continuar amigo. Mas você fez alguma coisa para tirar a tua mentoria do papel. Tá? Então, recapitulando. A gente tem aqui essas opções dentro da mentoria. Não é pouca coisa. Eu diria que se você começar embasado através desses métodos que eu mostrei. Você já começa com o pé direito. Tem muita coisa aí para aprender. E você pode evoluir rapidamente tendo foco. Agora, se você ficar também dentro da internet, acessando curso grátis, você só vai até certo nível. Você sabe disso. Não dá para evoluir tendo acesso a material do YouTube. Você vai aprender uma coisinha aqui e outra ali. Mas você precisa de método para aplicar. Escuta o que eu estou te falando. Eu já recebi vários mentores com essa dificuldade. Fez. Lançou a mentoria. Acreditou no papo de qualquer mentor de palco que existe aí pela internet. E na hora de aplicar, teve dificuldade. Então, fica atento para isso. Você tem condição aqui, agora, de começar na frente da maioria dos mentores aí do mercado. É melhor começar com uma preocupação maior em entregar algo melhor e ser bem recebido pelo teu público do que o inverso. Recuperar uma imagem que está ali danificada é muito mais difícil do que você começar por cima e realmente ter um grande resultado aí, aplicando um método que já foi testado, já foi validado e teve origem na prestigiada Universidade de Harvard. Teve origem nas aceleradoras do Vale do Silício. Você vai começar com o pé direito. Está certo? Então, esse era o meu recado para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu joinha aqui, que ele é muito importante para esse recado chegar a mais gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.